Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É que depois de trabalhar 10 anos na empresa de vocês, fui mandado embora sem mais nem menos, com a mão na frente e outra atrás, não ganhei um tostão dos meus direitos. Um funcionário? Que bonitinho! Oh, meu querido, tu achou que eu não ia te reconhecer. E reconheceu? Não, não, porque meu óculos aumentou e eu não tive dinheiro pra trocar meu óculos. Tá, tá, tá. E dos meus direitos? Eu vou ter que entrar na justiça? É isso mesmo? Quem disse que a gente vai pagar esses direitos? Vocês vão pagar? Não, mas pelo menos você ganhou a experiência, né? Como que eu disse se eu não falei isso com o burro? Mesmo sabendo que tudo o que vocês fazem tem uma consequência na lei de ação e reação como ensina o espiritismo? E quem disse que a gente é espírita? Vocês não são? Somos, mas não o tempo todo, entendeu? A gente sabe separar as coisas. É, o profissional, o profissional, o espiritismo e o espiritismo. Se você chega uma hora antes, você pega a mão, a gente lá no cedo, lá no cedo a gente é muito espírita, né? Muito, muito, eu dou até a palestra lá. Vem cá, porque você aproveita esse momento, essa situação que você tá passando tão difícil e não pega a minha bolsa. É, aí você vai treinando, olha só, pega e você vai correr, né? Pega, pega, pode pegar, pode pegar, pega, pega. Você não, moço. Eu também sou de espírita, mas sou de espírita o tempo todo. Com licença, tá? Caraca, isso foi bonito. Muito. Eu vou usar isso na palestra pra semana que vem, sabia? Lacro. Ô, amigo, vai uma balinha aí? Oi? Uma balinha? Ah, um pedinte, coitado. Não, pedinte não, amigo, tô aqui trabalhando. Trabalhando não, você tá vendendo bala no trânsito, coitado. Isso não é trabalho? Não, isso é a desgraça. É a fome, a miséria, a vergonha pública. Coitado. Olha, eu não tenho vergonha de trabalhar não, tá? Nem eu. Eu tô falando de vender bala no trânsito. Isso é trabalho! Ei, vai ficar gritando comigo aí? Eu tô aqui disposto a ajudar. Eu vou até comprar uma bala? Coitado. Cara, para de me chamar de coitado, cara. Eu só vim aqui te oferecer bala. Se você quer, eu tenho pra te vender. Se você não quer, obrigado e bom dia. Que orgulhoso, que coisa feia, já vi tudo. Foi rico na outra encarnação, fez mau uso da riqueza, agora voltou assim mendigo. Que mendigo, cara? De que você tá falando? Mas mesmo assim eu vou te ajudar, tá? Eu vou praticar caridade. Cara, caridade é consequência do amor, irmão, tá? É aquilo que acontece automaticamente quando você tem amor pelo próximo e quer ver o bem dele. Se você pensa, ah, eu tô fazendo a caridade, nananã, já deixa de ser caridade, irmão. Já é uma outra coisa, entendeu? Tem que ser algo que nasça na sua vontade de fazer o outro feliz. Olha ele! Querido, olha só, você tá invertendo as coisas, entendeu? Você é o assistido e eu sou o benfeitor. Eu dou dinheiro, eu dou a lição de moral. Quanto é que é essa bala? Cara, faz o seguinte, não precisa comprar nada não, irmão. Valeu mesmo. Ué? Ué? É assim que você trata os seus clientes? Que absurdo, senhor comerciante, não é esse o seu trabalho? Você deveria saber que o cliente tem sempre razão. Cara, pelo amor de Deus, me diz logo quantas balas você quer e me deixa em paz. Bom, eu poderia comprar esse saco todo aí, todas essas balas aí. Mas aí você ficaria com o resto do dia livre, né? Eu estaria incentivando a sua ociosidade. Então eu vou comprar só uma. Quanto é a bala? Olha, amigo, uma bala só eu não vendo não, tá? Eu vendo pacotinho cinco por um real. Tá bom. Então olha só, na hora que eu te der o dinheiro a gente vai tirar uma selfie aqui, vai. Selfie? É pra eu botar lá no grupo fora da caridade e na salvação, vai. Ah, não ficou boa não. Faz uma cara de fome. É... Não tá parecendo mendigo. Mas eu não sou mendigo. Ah, já sei. Vem cá. Pronto, agora faz o seguinte, dá uma rolada aí no chão pra sujar a camisa, compõe melhor o visual. Você vai me dar outra blusa. Ah, que absurdo, né? A gente dá a mão, a pessoa quer logo o braço, né? Ah, vai caçar no trabalho, vai. Dom Luiz. Lu, é você? Tudo bem? Quanto tempo, Lu. Meu Deus do céu, vou chegar atrasada se a garota fala pelos cotovelos. Enquanto, como é que você tá? Fala. Poxa vida, você sumiu lá do grupo de estudos. Idiota. Só fazia pergunta, idiota. Você aparece lá semana que vem pra rever a galera? Pô, não dá. Tô sem tempo, é muita relação. Também, o que que eu vou fazer num centro com uma garota tapada dessa, né? Aprendo melhor sozinho. Apesar que você tomava falta, tu mandava muito bem com as explicações no centro. Ah, a inspiração vem do alto. Que nada, eu sou boa mesmo. Ele que vai ter que tomar muita água fluidificada ainda pra algum dia chegar no meu nível. Você que faz muita falta, viu? Organizando aqueles almoços fraternos pra arrecadar dinheiro pra caridade. Tão original. Aliás, cozinha muito bem, viu? Quase um Masterchef. Ai, a risada dela parece uma hiana maluca. Só você mesmo, Luiza. Já tá dando em cima de mim de novo. Não deve pegar ninguém essa garota chata. Ih, eu vou ter que ir embora, Luiza. Tá bom? Tô atrasadão. Graças a Deus. Mas não some, não. Pois é através do convívio que nós, espíritas, nos mantemos fortalecidos pras dificuldades do dia a dia. Nossa, arrasei com você agora, hein? Não, não. Com certeza. Não mete essa de evoluída, Luiza. Tipo isso. Abraços fraternos, tá? Tchau. Tá me dando mole, com certeza. Menos algo fluidificado e mais odorante, minha filha. Oi, amiga. Como tá? Ah, tô bem, né? É. Deve estar querendo fazer fofoca da minha vida. O que você disse? O quê? Você disse alguma coisa. Eu disse? Disse. Não, eu disse não. Disse sim. Não, eu não disse não. Claro que disse. Eu não disse. Não disse não.